Já faz tanto tempo Já faz tanto tempo que eu não sou O que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti deixei ficar Meus sonhos jogados pelo chão Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você não fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio Há sempre um vazio em minha vida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer Você não fomos tudo aquilo que se pode ser Você não fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz Mas eu não me esqueço que te amei demais Mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você Você não fomos tudo aquilo que se pode ser Meu amor foi mais do que se pode crer Mas eu não me esqueço que te amei demais Eu não me esqueço que te amei demais Eu não nos esqueço que te amei demais Obrigado.